Galera, esse aqui é o nosso décimo vídeo da nossa playlist de projeto arquitetônico completo feito no AutoCAD. Nesse vídeo que vamos fazer o corte longitudinal, no caso aqui o corte maior, beleza? Lembrando que o link para você fazer o download dos arquivos das aulas e também o link da playlist com as aulas anteriores está aqui na descrição desse vídeo. Sejam muito bem-vindos em nosso canal Santos Oliveira Conceições. Eu sou o engenheiro Dinho Oliveira. Galera, deixa aquele like, se inscreva em nosso canal e qualquer dúvida entra no nosso grupo no Telegram ou então deixa um comentário aqui para a gente, beleza? Então vamos lá. Já aprendemos a fazer aqui, usar o Construte Online para fazer aqui o corte transversal. Agora vamos fazer o nosso corte longitudinal. Então vamos trabalhar até um pouco mais rápido aqui, tá? Então ó, vamos novamente copiar, tá? Ctrl C e Ctrl V e jogar aqui para fora da nossa prancha a nossa planta baixa. Usa o comando Rotate, pega aqui mais ou menos no meio, da outra vez usamos o 180, dessa vez aqui é só o 90, tá? Por quê? Porque a gente está com ele para cá. Se caso a gente quisesse que ele virasse ao contrário aqui, seria 270, tá? Mas no caso como o nosso corte estava para cá, é 90, beleza? Então igual fizemos no vídeo anterior, tudo para debaixo da linha pode aparar aí, tá? Ó, apara tudo aí. Beleza? Então tudo que tiver para baixo da linha pode apagar. Cuidado para vocês não apagar alguma linha que tenha no corte, tá? Isso aqui é importante, tá? Apara tudo primeiro, depois você vê se está tudo aí. Ó, que nem eu falei para vocês na aula anterior, aonde que tem grelha, caixa de passagem, tá? Pode apagar. Isso aqui para a gente é indiferente, não vai aparecer no nosso desenho, beleza? Então aqui também essa linha de corte pode apagar. E aqui pode deixar nesse formato aqui. Beleza? O passeio eu vou deixar que eu vou representar ele também no corte para vocês, tá? Então vamos lá, ó. É... Aqui, galera, ó. Tem essa linha aqui que eu não sei porque ela veio parar aqui. Vocês podem apagar, tá? Pode apagar ela aí. Então vamos lá. Ó, fizemos aqui a nossa limpeza aqui do nosso planta abaixo para nós fazer o nosso corte. Novamente, draw, terceiro ícone aqui, o Construte Online. Vamos fazer primeiro o horizontal, tá? Vai ser aqui, beleza? Usar de novo o comando draw, que eu não sei o atalho. É... Vamos agora no vertical. E vamos pegar somente aonde que for parede, tá? No caso, só magenta, ó. Isso aqui... Geralmente, eu já vou pegando todas. Mas isso aqui é só para não confundir vocês, tá? Então vamos fazer aqui aonde que tem parede primeiro. A gente montar aqui... Aqui, galera, é o seguinte. Aqui a gente vai usar a parede. Por quê? Porque aqui, ó, ela está usando... É... Ela está cortando no meio de uma porta. Então você considera a parede, tá? E aqui a parede do muro. Beleza? E aqui também... É, vamos deixar nesse formato aqui primeiro. E depois a gente vai fazer com o nosso passeio. Beleza? Então, lembrem que o Construte Online, as linhas são infinitas. Aqui você pode usar o comando trim aparar aqui para cima. E se você quiser, você pode aparar aqui para baixo também. Porque depois a gente vai mudar aqui. Beleza? Aqui também, ó... Do lado de cá, você pode apagar. Que aqui já é o final do nosso muro. Beleza? Então vamos... Novamente. Offset de 30. 30, que é o nível da nossa casa, ó. 30, 30, tá? Alguns um pouquinho mais baixos por causa de rebaixo de água. 30. Novamente, 3 metros, que é o pé direito. Para cá. Novamente, 10 centímetros, que é a nossa laje. E trabalhamos, foi com 1,60 ou 1,50 de platibanda. Deixa eu só retornar aqui para ver. 1,60. Então, 1,60 de platibanda aqui, ó. Beleza? Aqui vocês podem usar o comando trim. Pode usar ele aqui mesmo. Beleza? E aqui, ó... A casa, ela não vem aqui. Então, aqui você pode apagar aqui. E apagar aqui. Beleza? Aqui, ó... Essas paredes aqui, elas não sobem na platibanda. Então, você pode apagar aqui também. Ok? E aqui você pode apagar aqui. E pode apagar aqui. Isso aqui também pode apagar. Beleza? Então, já temos já um... Um esboço da nossa... Do nosso corte, tá? O que a gente vai fazer aqui agora, galera? Vamos usar o MA. Copiar aqui o magenta. Que é a cor mais grossa do nosso layer. Selecionar tudo aqui. Beleza? Aqui, vamos fazer agora as nossas janelas e portas aqui. Para a gente já ir dando o nosso acabamento aqui. Beleza? Eu não vou fazer o portão agora. Porque lembra que ele é um desnível diferente? Então, eu já vou... Não, já vamos fazer aqui que eu já vou ensinar para vocês. De novo, Draw, Construte Online, Vertical e peguem aqui, ó. As janelas, ó. Aqui, aqui e aqui. E tem, no caso aqui, ó. A porta aqui. Que é a porta da sala. A porta da sala, né? Isso, a porta da sala. Então, aqui, ó. Por enquanto, não precisa fazer nada, não. O que a gente vai fazer aqui, galera? Usa o comando MA, copia aí o layer amarelo. Que é das nossas janelas. Faça o seguinte. Usa o comando trim. Já pode aparar aqui, ó. Vocês podem aparar aqui também, isso aqui do lado de dentro, ó. Deixa só isso aqui do lado de fora por enquanto, tá? Beleza. O que a gente vai fazer aqui agora, ó. Offset de, perdão. Vamos, parte de cima. Dois metros e dez. Ó. Usa o comando MA. Já coloca ela aí na cor amarela. Beleza? Se quiser já diminuir a quantidade de trim que você vai usar, ó. Já pode fazer isso aqui, ó. Pode apagar aqui. Beleza? Usa o offset agora de um metro. Lá cá, ó. Trim. Só ir aparando, ó. Já temos as nossas janelas. Pode apagar aqui se você quiser. Se você quiser conferir, ó. Tem que dar um metro e dez. Beleza? Então, já temos aqui a nossa janela. Agora vamos fazer aqui, ó. O nosso... A nossa calçada. Se você quiser, em vez de você fazer a linha, só dá um offset, ó. É de sessenta. Então, dá um offset de sessenta aqui, ó. Pra cá. E um outro pra cá. Lembram que ela é dez centímetros abaixo, ó. Trinta aqui o nível da casa e o passeio é menos dez. Então, você já volta aqui, ó. Dá um offset de dez. Pra baixo aqui, ó. E já limpa aqui, ó. Ó. Beleza? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Isso aqui você pode apagar. Isso aqui você pode apagar. Vem aqui, ó. Comando trim. Beleza? Só que lembrem que aqui, ó. Tem uma porta. A porta da sala. Como é que a gente vai representar ela? Faça, ó. Você pode pegar esse alinhamento aqui, ó. Traz pra cá. Trim. Apara aqui essas linhas aqui, ó. Comando MA. Que aqui ainda é a parede, né? E aqui, ó. Ou você pode representar. Fazendo aqui, ó. Um layer assim. Como ela é de correr. Você pode colocar ela somente aqui assim. Tá? Ou então, se você quiser fazer igual daquele jeito que a gente fez as janelas na planta baixa, ó. Traz aqui. Offset de quinze. Depois, offset de seis ponto cinco pra dentro, ó. Se você quiser deixar nesse formato aqui, ó. Também dá, tá? Deixar assim. Beleza? Aqui agora eu vou usar o comando trim. E pode aparar novamente aqui, ó. A laje, ela é um maciço. Então, ela não tem essa... A parede não entra dentro dela. A parede da platibana trabalha em cima dela. No caso de uma viga aqui. Beleza? Ctrl S. Já vamos fazer a nossa cobertura aqui pra ficar rapidinho esse vídeo. É o seguinte. Lembra que... Pra ficar mais fácil. Lembra que ele tá trabalhando aqui, ó. Um metro da parede da calha pro lado de cá. Certo? Aqui, ó. Vou até mostrar de novo, ó. Ó. Um metro. Tá vendo? O que você faz aqui, ó. Dá um offset aqui, ó. De um metro. Aqui. Opa. Um metro. E você só mede aqui, ó. Daqui, ó. Pode ser até na face de baixo. 64. Vamos arredondar pra 65 centímetros. Pode apagar essa linha. Você vem aqui, ó. Offset de 65. Coloca aqui. Copia esse bloco que eu trouxe aqui pra vocês. Na verdade, já vou até colocar ele já na cor. Ó, eu vou copiá-lo. O computador deu aquela bugada. Já desbugou. MA. Ó. Coloca ele na cor. Vou movê-la agora, tá? Vou pegar no meio aqui, ó. Notem. Desapertar o F8. Peguei no meio aqui, ó. Ó. Traz ele pra cá. Notem que ele não chegou até lá. Seleciona a mão um tanto bom aqui, ó. Dá um copy. Ó. Ele parou no meio, ó. Pega no meio aqui também, ó. E vem até aqui, ó. Ó. Beleza? Pode apagar essa linha. A para até chegar na parede. Do lado de cá. Do lado de cá. Ó. Beleza? Ctrl S. Aqui não precisa representar a calha. Só se você quiser se representar ela aqui. Desse jeito aqui já tá ótimo. Porque a gente já tá representando o outro corte. Ó. Dá um Ctrl C e um Ctrl V. Coloca aqui, ó. Coloca um pouquinho mais alto. Só pra não ficar mais charmoso aqui, ó. Traz aqui, ó. Telhado de fibra ciminha. Beleza? Ctrl S. Pra salvar. Pra ficar mais rápido, ó. Vamos copiar a parte interna aqui, ó. Da nossa janela. Copiar. Pega uma quina aqui, ó. E já traz pra cá, ó. Já tá detalhado. Beleza? Ctrl S. Aqui agora, vamos fazer os desníveis aqui. Pra nós já acabar de matar aqui o muro também. Lembra que o nosso passeio está a 15 centímetros de altura. Nosso passeio está a 15. A rua zera. Passei a 15. Passei em torno da casa 20. E a casa com 30. Beleza? Esse aqui é o nível zero. O nível da rua. Então, vamos trabalhar aqui com 15. Ó, passou direto aqui, ó. Beleza? Aqui você pode usar o comando trim e aparado lá de dentro. Que aqui vai ser de concreto. Beleza? Novamente, faça a par aqui, ó. Faça um layer. Offset de 25. Aqui vamos representar a nossa viga. Beleza? Extend. Traz ela até aqui. E daqui você pode usar um offset de 250. Que é a altura do nosso muro. Aqui. Trim. Pra cá. Aqui, ó. Você pode trazer. Aperta o F8. Traz ela até aqui, ó. Beleza? Aqui agora, galera. Vamos fazer a nossa viga do lado de cá. Do mesmo jeitinho, ó. Apara aqui dentro. Offset. Perdão. Faz a linha. Offset de 25. Que é a altura da nossa viga baldrama. Comando trim. Extend aqui, ó. Aqui no caso a gente vai aparar, tá? Pode aparar isso daqui, ó. Aqui. E aqui. Aqui dentro da viga também, ó. Beleza? É... Aqui a gente pode até aparar aqui também, se quiser. Beleza? Aqui agora, ó. Novamente. Offset de 250. Que é a altura do nosso muro. Comando trim. Aqui, como os layers vão ser diferentes, ó. Você não dá um extend aqui, não. Você só faz um layer novo aqui, tá? Usa o comando MA. E já pode... Fazer isso aqui, ó. Beleza? Só que notem que o nosso corte tá cortando o portão aqui, ó. O que a gente vai fazer? Do mesmo jeito aqui, ó. Offset. Como aqui é o nível do passeio, ó. O que a gente vai fazer aqui, ó. Offset. De 210. Na verdade, eu peguei o errado, né? É o de dentro. 210. Pode aparar aqui, ó. Só copia isso aqui, ó. Copy. Traz pra cá. Beleza? Nosso portão. Então, aqui. Já tá começando a tomar forma aqui já, galera. Lembrem. Offset de 50. Aqui pra baixo. Vou fazer um layer novo aqui, ó. Fillet. Desse layer pra cá, ó. Aqui, ó. Eu não vou fazer o layer aqui, porque aqui vai ter a continuação do passeio, tá? Então, se isso aqui já é o nível do passeio, já é o nível do passeio, é... Vamos representá-lo agora. Ó. O nosso passeio... Vou vir aqui em Draw. Construção online. Vertical. O que a gente tá pegando aqui, ó. O passeio rebaixado. E aqui já é a rua. Beleza? Vou colocar mais ou menos aqui, ó. Não. Vamos fazer só o nosso passeio primeiro. Aqui, galera, ó. Notem que o passeio tá nivelado. Beleza. Aqui ele tá com 15, certo? Então, vamos dar um offset de 15. Pra cá. Que esse aqui é o nosso nível da rua. Beleza? Aqui, ó. Vamos trabalhar com 5... Aqui, ó. Vou dar um... Vou aparar isso aqui. O que a gente vai fazer aqui, ó. Offset. De... Vamos jogar... É... 6 centímetros. 6 centímetros daqui. Aqui é o rebaixo, ó. Traz ele pra cá, ó. Usa o comando trim aqui. Pode aparar aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. E aqui. Beleza? Pode deixar nesse formato aqui. Pode deixar nesse formato. Aqui, agora, ó. Faça uma linha. Aqui não precisa ser uma medida certa, não, tá? E faça esse desenho aqui, ó. Desaperta o F8, ó. E faz isso aqui, ó. Aí você vem. É como se estivesse cortando paralelo com isso daqui, tá? Se você quiser fazer mais pra cima, isso aqui, sei lá. Isso aqui eu tô fazendo só pra representar pra vocês mesmo, tá? Ou então deixar sem. Pode deixar nesse formato aqui mesmo. Ok? Aqui, ó. Faça... É... Uma linha. Vem com o Fillet aqui, ó. Beleza? Aqui, galera, é o seguinte. Se você quiser representar o concreto do passeio, faça isso aqui, ó. Dá um extend aí, ó. E vamos representar isso aqui como concreto, tá? Ou se você quiser fazer o desenho aqui, ó. Dá um offset de 6. Pra ser só uma capa de concreto. Offset de 6. Usa o comando Fillet aqui pra ele dar esse acabamento aqui, ó. E daqui... Opa. Fillet daqui pra cá. Beleza? Se você quiser fazer nesse formato aqui, também fica bacana, tá? E representa aqui como passei em concreto. Beleza. Então, ficou nesse formato aqui. Então, notem que a nossa casa tá mais alta que o nível. Então, tem a caída de água pluvial. Aqui tá a nossa rua. Ok? Então, vamos dar o acabamento aqui agora, ó. Aqui, se você quiser já até apagar isso aqui, você já pode apagar, tá? Vamos dar um Ctrl C. Vamos movê-la, né? Mover pra cá, ó. Beleza? Vamos dar um Ctrl S. Vamos usar o MA. Vamos copiar os layers aqui, ó. Do muro. Beleza? Da terra, que é esse daqui. Esse aqui. E esse aqui. Aqui e aqui. Beleza? Aqui eu vou deixar nesse layer, que aqui no caso seria o asfalto, tá? MA aqui, eu vou deixar isso aqui no magenta, que aqui eu vou representar com a rachura de concreto. Dá um Ctrl S. Vou dar um Ctrl P aqui. Vamos ver como é que tá ficando aqui o nosso corte. Ó. Ficou bonitão, ó. Beleza? Então, aqui agora é só representar, galera. Ó. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Sala. Vamos copiar isso daqui. Vamos colocar aqui, que é importante, tá? E já vai vir, ó. Vem pra cá. Coloca aqui. Esse daqui, ó. Esse daqui, ó. É o quarto 3. E esse aqui, o quarto 2. A gente tá cortando aqui, ó. Então, só vir aqui, ó. Quarto 03. Também é 0,30. Vamos copiá-lo. Trazer mais ou menos aqui pro meio. E quarto 02. Beleza? Aqui, novamente, ó. Copia aqui o passeio. Copy. A gente coloca ele mais ou menos aqui, que aqui vai uma rachura. Ele mais ou menos aqui, que vem outra rachura. Beleza? Aqui, você pode representar aqui, ó. Como calçada pública. Aqui, eu não vou representar. Vou colocar uma linha de chamada aqui. E aqui, eu vou colocar aqui, ó. Rua. 0,0. Beleza? Passeio. Aqui, no caso. Vou colocar aqui calçada. 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 Mais 15. Tá? Rua. Passeio aqui em torno da casa. Tá, belezinha. Não. Ctrl S. Novamente, vamos copiar aqui, ó. Viga, baldrame do muro. Colocar aqui. Vamos copiar essa de cá. Vamos colocar de cá, ó. Traz pra cá essa linha de chamada. Beleza? Vamos... É... Vamos colocar aqui, ó. Vou copiar isso daqui. Colocar aqui, ó. O que você escreve é meio fio rebaixado. Ficou meio alto. Vamos mover isso aqui um pouquinho mais pra baixo aqui, ó. Aqui. É, deixa esse nível desse jeito aqui mesmo. Vamos dar um Ctrl S. Vamos dar um Ctrl P pra gente ver como é que tá ficando. Baixando esse layer aqui, ficou muito grosso, galera. Vou colocar ele... Essa parte aqui, ó. Também nesse layer... Acho que o layer 4, tá? Vai ficar mais bonito. Vamos ver aqui. Ficou mais aparentado, tá? Deixei nesse formato aqui, ó. Meio fio rebaixado. Que se vocês olharem aqui no corte, ó. Tá vendo que ele tá passando aqui no meio fio rebaixado? Tá vendo? Então, deixa nesse formato aqui, hein. Dá um Ctrl S. É... O que que tá faltando aqui? A gente representou aqui as telhas, os quartos. Depois faltam as cotas, as rachuras, né? Que vai ser... Olha que vai ficar bonitão aqui no nosso corte. Meio fio rebaixado. É, acredito que seja só isso aqui mesmo. Tá? Se faltar alguma coisa, eu trago pra vocês na próxima aula. Mas acredito que seja isso mesmo. Vou dar um Ctrl P aqui. Vou dar um preview. Lembrando, tá? Que as rachuras e as cotas, vamos fazer uma aula específica pra cada, tá? Já vamos rachurar todo o nosso projeto. Só a planta de cobertura aqui que eu já tinha feito antes, tá? Então, acredito que seja isso daqui, tá? O nosso corte longitudinal. Se faltou alguma coisa, eu trago pra vocês na próxima aula. Então, é isso, galera. Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Na próxima aula, vamos fazer a fachada, beleza? Deixa aquele like, se inscreva em nosso canal. Então, até o próximo vídeo. Um abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus